Se você busca uma educação que garanta a seu filho um futuro mais promissor, o Colégio Curso Aplicação Taquara é a melhor opção. Olá, eu sou Bruna Straubes, gerente de atendimento do Colégio Aplicação, e aqui, no colégio mais moderno da Taquara, o seu filho terá tudo o que precisa para desenvolver todo o seu potencial. Em um ambiente acolhedor, nossas salas de aula são equipadas com o que há de mais inovador e tecnológico em educação, com quadros interativos, tablets, impressoras 3D, material didático digital, laboratório Steam, estúdio de filmagem, aulas de robótica, programação e muito mais. Quer conhecer mais sobre o melhor colégio da Taquara? Clique aqui ou arrasta para cima!